E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai comprar algumas ofertas muito legais Que apareceram aqui na minha loja É o seguinte, eu tô testando um deck aqui que um brother meu lá do clã Omega Da minha conta principal, o Johnny me orientou a jogar com ele Falou, cara, esse deck é muito bom pra subir troféus Então eu tô testando esse deck, mas como... deixa eu arrumar aqui meu bonezinho Como vocês tão vendo aqui, o meu deck ainda não tá com carta suficiente Pra poder jogar na conta secundária Que eu tô ali na faixa dos 3.200 troféus, mais ou menos Eu cheguei a Electro Valley, mas eu fui testar esse deck Testar outros decks e acabei caindo Ele me falou, esse é o melhor deck, cara Então testa ele pra subir e funciona Só que eu quero mais cartas E com isso, eu tenho que comprar algumas cartinhas E pra isso, tem algumas opções aqui, rapaziada Eu tenho esse combo do Electro Valley que vale muito a pena Por conta do ouro e também das gemas E tenho também essas outras ofertas aqui Bom, eu vou começar comprando já o combo do Electro Valley Então, bora comprar? Compramos o combo e a lendária já tá aparecendo, rapaziada Olha aí a lendária, vamos... Cemitério, mano Cemitério nível 2 nessa conta Não ganhei a Bruce Sombria que era o que eu tanto queria Mas tá valendo cemitério nível 2, rapaziada Boa, tá bom Vai me ajudar muito o ouro 100 mil de ouro E mais 1.600 gemas Muito bom, né, rapaziada Bom, vamos já pra daquele jeito Já comprar algumas outras ofertas aqui Então vamos lá Primeiro comprar o baú mágico, rapaziada Vamos lá, 15 mil 15 reais, quer dizer, né Vamos lá Compramos a oferta do baú mágico, mano Vamos ganhar ouro aqui Mais eletrocutadores desbloqueados, rapaziada Desbloqueamos o eletrocutadores, mano Ó, falei até rápido agora Bárbaro de elite Vamos tentar pegar as cartas que a gente precisa pra aquele deck, rapaziada Eu vou falando pra vocês Por enquanto nenhum Por enquanto nada de cartas daquele deck Olha isso, mano Até máquina voadora eu ganhei E a última carta não veio lendária Foi lançador Que pode ir pro nível 4 Tá, mas não era a carta que eu precisava Ganhamos mais ouro e mais gemas E agora a gente vai ver aí Esse segundo Essa segunda opção de combo Que já dá 20 mil em ouro 1.200 gemas E é claro Mais um baú super mágico, rapaziada Bora, 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 bora Foi Uma hora depois Compramos o baú super mágico, rapaziada Ouro Já temos ouro mais goblizitos Mais cura Temos também Goblin com dardo Vamos, vamos Tem que vir lendária, mano Gangue de goblins Essa sim É do deck que eu tô utilizando E foi muita carta 336 E com isso Quase indo pro nível 10, mano Já foi muito bom, hein, rapaziada Vamos lá Três cartinhas Tem que vir lendária, mano Ih, mano, não vai vir Ih, meu amigo Não vai vir lendária Torre de bombas Vai vir lendária Vai vir lendária, mano Vai vir lendária Ganhamos 24 príncipes, mano É muita carta, rapaziada E a lendária Tinha que ser bruxa sombria Porque é uma que falta pra mim, mano Pô Pelo amor de Deus, hein Vamos lá 1, 2, 3 e Bruxa sombria Vamos, vamos, vamos Nossa, o tronco O tronco O tronco nível 2, mano Tronco nível 2 Mas não veio A bruxa sombria, mano Que raiva Meu Deus do céu Meu amigo Desbloqueamos ali A outra parte da imagem Deixa eu até ver Aqui o eletrocutador Está aqui, ó O eletrocutador Está ali Nova carta O tronco que está no deck Vamos melhorar ele ali Para o nível 2 Daqui a pouquinho E vamos abrir, é claro A última imagem, rapaziada Duas horas depois E a última imagem Foi desbloqueada Porque nós compramos A oferta do baú super mágico Fala baixo Que a mulher vai ficar louca, mano Vamos lá Ouro mais Goblins lanceiros Que não vale nada Barril de esqueletos Que é muito bom Muito bom, muito bom Goblins ítios Vamos lá 4 cartinhas Príncipe Para começar a ajudar A vir carta lendária Nesse baú aqui Que, pô Podia ajudar Uma bruxa sombria, hein, mano Podia, hein, mano Vamos lá Vamos lá Torre de bombas Mano, só está vindo Torre de bombas Mais uma carta E lenda Lenda Nossa, 17 17 17 17 caçador, rapaziada E vai vir Carta lendária Molecote É carta lendária Tomara que venha A bruxa sombria Porque, mano Falta ela, cara Meu Deus Qual a dificuldade, mano Qual a dificuldade Vamos lá, rapaziada Então, bruxa sombria Agora Vamos que vamos Vamos que vamos Mineiro Mineiro para o nível 2 também Não tivemos a sorte De pegar a bruxa sombria E botaremos O mineiro também No nível 2 Se a gente quiser Mas, olha a quantidade De ouro Que a gente conseguiu Rapaziada Dá pra dar uma opada Em várias cartas Vamos começar aqui Pelo nosso amigo Tronco Para o nível 2 Show de bola Nível 2 no tronco Boa Vamos colocar aqui Nosso espírito de gelo Para mais um nível Com isso Nível 9 O deck está todo equilibrado Nível 9 As cartas comuns Nível 7 A carta do corredor Que é tudo nível de torneio Então, está valendo Tudo nível de torneio Já dá pra disputar Alguns torneiozinhos Com esse deck Rapaziada E a lendária nível 2 Que já passa o nível de torneio Rapaziada Vamos dar uma olhada aqui Se a gente tem alguma carta Para poder upar Ou se não Acho que eu vou deixar Guardadinho aqui Acho que eu vou deixar guardadinho aqui Por enquanto Porque é o seguinte Ainda não é a hora de gastar Né rapaziada Bom Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte É o seguinte rapaziada Eu vou Mas eu volto Então é o seguinte Se você curtiu esse vídeo Já deixa o like E se inscreve no canal Para conseguir 800 mil inscritos Se eu conseguir Eu vou cumprir vários desafios Dos youtubers Então Já deixa o like Se inscreve no canal E compartilha com todo mundo Para a gente bater a meta Um abraço do Bruno Clash Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau